É isso aí, meus amigos, já estamos tão perto, mas tão perto, né? Olha, aqui não é ruim a estrada, tá? Não é ruim. O que é verdade a gente fala, a rodovia aqui não é das piores. Inclusive a amarela, tá que tá que sozinha. Tá ali o marrentão. Consegui pegar todas as camisas do marrentão e socar ali de molho, tá? Ele deu birra hoje cedo, mas eu ranquei dele. Olha lá, diz que vai queimar todinho o braço. Tem que profidenciar e comprar mais. Aqui é o horto florestal. O que é o horto florestal, Pedro? Muita árvore, né? Olha aí. Aqui é dourado, não fica muito longe de Ponta Porão, né, Pedro? 100 quilômetros. 100 quilômetros, é encostado lá na, né? Na divisa lá do Paraguai. Tá tranquilo, aqui é suave pra seguir. Eu não sei por que, mas o movimento hoje aqui não tá assim tão intenso. E tamo seguindo. Chegar lá, descarregar, a gente ainda tem que dar um banho nessa amarela, né? Dar uma lavada boa nela. Porque a gente pretende deixar ela ainda lá, essa semana. Essa semana, né, Pedro? Essa semana. Marrento tá com fome. Quem é o Marrento? Marrento. Marrento tá com fome. Oh, Marrento com fome. Marrento vive com fome. Não, esse dia já tá sexta-feira. É. Sexta-feira, né, Marrento? Sexta-feira, se Deus quiser. Não, não, não. Vai dar tudo certo. Tô com muita, muita, muita esperança mesmo. Que vai dar tudo certo. Pensamento positivo. Sempre. É isso aí. Bora, bora. Passando aqui. Suez. Retornando e vai pra Suez. S-U-E-Z. Ali é uma fazenda que tem os aviãozinhos que passa veneno. Olha lá, ó. Pedágio a 2km. Vila Vargas, Dourados. Região boa, viu? Muito boa essa região. Muito bonito pra cá. Todo canto a lavoura já foi colhida. Aqui é pista dupla. Porque tem pedágio ali na frente. BR-163, quilômetro 315. E aqui continua sendo caro. Onde é baixo? Sete e dez por eixo. Caminhão do Marrento é quatro. Dá quanto, Marrento? Vinte e oito reais e quarenta centavos. É caro. Passou ali um caminhão cheio de porquinho. Os porquinho limpinhos, viu, Breno? É. O porquinho é mais caro. Nós passamos. É, né? Porquinho é o que liga. Aqui era milho, ó. Colheu tudinho. Olha que bom. Nossa, até motocicleta paga, Breno. Paga. Sabe que São Paulo paga? Tenho. Rapaz, três e cinquenta. Eu achei que não. Se você separa mais antigas, paga. As mais novas já... As mais novas já vai incluir o porquinho. É, entendi. Essa paga. Vila Formosa. Aqui deve ter a chifa, viu, Breno? Começa a situação das chifras. A outra vez que a gente veio aqui, essa... Por que que aqui tem castanha do Pará sem que aqui não é Pará, no caso? Não é não, mas é aqui. Ah, não. Não, tem castanha também. Olha. Olha que lindas essas coisas de madeira, olha. Lindo, hein? Amentoim é entorrado, Breno. Alho, aqui, ó. Na volta a gente vai ver o preço. Aqui tem muito alho, muita lavoura de alho. Então, costuma ser mais em conta o alho. Rapazinho, eu acho que ele passou em lugar errado. Fiz necessário. Fiz necessário. Principalmente que aqui vai ter que ser... Pra que que ele faz o preço? Presta, tá com pressa, tá com pressa. Olha, e ali também, você tá vendo? Já tá pode indicando. Aqui é o lugar que é passado, já tem que passar a dada. É, a ansiedade mata. A ansiedade. Bora, bora. Já tamo aqui, gente. Tá adiantado. Essa equipe tá animada. Olha que coisa mais linda essas coisas de madeira. Eu sou apaixonada. Apaixonada. E o Marrento já apontou ali e falou assim, Tô precisando de uma grelha. Aí eu falei, Marrento, faz isso que você não faz churrasco. E o Marrento falou, vou fazer um churrasco. Daqui um dia. Olha só. Olha só que lindo. Tem a grelha argentina. Que que é grelha argentina, Marrento? Ela é curvada assim, ó. Ai, tá. Tá. Tá, desculpa. Tá. Tá. Tô com saudade de churrasco, viu, Marrento? Tá muito corrido pra nós, né, Marrento? Tá. Gente, olha aí. Bacana lá o pessoal da Marinelo, né, Ben? Ah. O pessoal lá da Marinelo, né? Show de bola. Show de bola. Atendimento. Top. Tudo que pergunta, tem? Tem. Ah, então tá bom. Mas agora eu não vou levar. Vamos ver. Tudo que pergunta, o que que eles falam? Tem? Né? Ah, e eles colocam, eles falam assim, cadê o caminhão pra gente instalar? Eles instalam. Agora, só uma observação. Eu não sei se eles cobram a instalação. Não sei. Eu acho que não. Você acha? Não. Mas mesmo que cobrar, gente, tem uma equipe lá. A gente já sai arrumada, né, Prego? Saiu outra. Mas não colocou, porque ela não tinha nada. Não, mas também a gente vai colocar as peças. Vamos pôr as peças novas na amarela nova. Não, mas tem um dia e dia não faz calma, né? Por três, quatro dias não vai ficar velha, não. O melhor tem. Eu prefiro. Se não tivesse tempo, nós já tínhamos colocado o pano lava lá, os anteros. Já ia pôr ele pronto. Esse marrento, esse marrento, a gente, às vezes, a gente descobina. Eu não penso assim, né? Eu não penso assim. Se o marrento pensa assim, eu ainda. Não, porque ali não sai parte da cabina, filha. Eu sei que não faz, mas a hora que eles for lá, filha, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Vai acontecer que ele já está colocado. Ele não vai discutir com o marrento, não, gente. Eu e o pessoal lá, eu sei não. O pessoal ali só faz aquilo ali. Eles têm, eu sei lá. Eles têm a equipe, né? Eles têm a equipe para colocar. Para não. Mas muito bacana mesmo. O Milton, eu vim falando com ele, né? Desde lá de Tocantins, vim falando, vim falando. Dez. Super dez. Quem estiver passando ali, ó, em Campo Grande, maravilha. Dá uma paradinha lá que compensa, tá? E tem de tudo. E os preços ainda, todos os preços que a gente quer comprar a vários lugares. Dá um preço bacana, né, Bento? Não, não está fora. Não está fora, não. É isso aí. E bora lá. Não tem nada para lá. Não. Nada. Agora, eu achei os lameirinhos que a gente vai colocar. Eu achei um preço bacana, viu? Não, mas é esse preço mesmo. Não é caro, não. É um pedacinho de borracha, assim. É esse mesmo. É esse mesmo. É esse mesmo. Ah, tá. Não está caro, mas não está baratinho. Entendi. É o preço. É o preço. Mas tá bom. Aí, basta o tempo da gente colocar. Marrento. Nossa, marrento. Ainda bem que não deu tempo de colocar lá. Porque eu prefiro, pronto, falei. Eu prefiro colocar a hora que a amarela sai de lá arrumada. Mas eu sei que se tivesse tempo, eu sei que uma renta... Uma renta vence. Sempre uma renta vence. Não sei por quê. Eu não sei. Essa é a razão. A voz da razão, né? Ah, é. É difícil de mais. É. Fazer o quê, né? Tá na genética. Não, não. Tá explicado. Eu sei pra quem que eu vou entrar na minha frente. Pra mim não olhar lá. Olha o marrento implicando com o rapazinho. Pra ultrapassar ele porque ele quer ver a panela. Ah, mas marrento. Mas marrento. Oh, meu Deus do céu. Matou a carreira. Segurou só pra ele olhar lá. Fabricação própria. Melhor preço pra tacar de varejo. Ó, pai. Ali. Tá escrito ali. Fabricação própria. Olha aqui. Meus amigos. Olha aqui. Hã? Olha que top. Muito lindo. Olha. Lá do lado também. Muito bacana. O que o marrento fica perdido? Vai. Um trem. Um trem esse. Muito bonito. Olha o nome da cidade. Entápolis e Entápolis. E Deotápolis. E Nova Andradina. Tá? Tá aí. Não vi. Aí. Aí, perdi. Não se pode ver tudo. Né? Eu vejo. Tá aí. O NH aqui é grande. Você imagina aqueles caminhões lá dos Estados Unidos. Aquele caminhão lá. Aquele internacional lá. O tamanho que não é aqui lá. Né? Estão quase chegando. Quase chegando. Em busca do cliente. Já aqui em Dourados. Esse cliente a gente já foi, né? Então tá moleza. Dourados é uma cidade bem bacana mesmo. Eu já fui lá no centro. Na cidade. Movimentada. As lojas são lindas. As fachadas. Eu adoro ir numa cidade e ver as fachadas. As fachadas que eu falo, meus amigos. Pra quem não sabe. É os desenhos, né? Os logotipos das lojas. Bem chamativa. Bem colorida. Todas elas com a sua marca. É muito bonito mesmo. É bem organizado. Bem movimentado. Tá? E... O salgado também aqui também é uma delícia, né? O salgado preto. Tudo é bom. Tudo é bom. Aonde fica a PMT aí, preto? Ali, ó. Transportadora. Aí. Bora, bora. É isso aí. Já entramos aqui em Dourados. Aqui é difícil. A prefeitura que inventou uma coisa bem pra ajudar o pessoal, né? O pessoal que é de transporte. Não pode parar em lugar nenhum. Aonde podia parar lá perto do ginásio, lá perto da prefeitura, não pode mais parar. E agora a gente tá indo ali sob a orientação de um amigo aqui da cidade. Que pode ir pra um lugar lá que tá cheio de caminhão e que lá pode ficar. Tá? É isso aí. Aqui o problema aqui de Dourados é esse. Não tem espaço pra logística. É isso aí. Bora, bora. Tem jeito que vai lá cair? Já tem. Dá a volta por trás lá. Ah, tá. Naquela rua lá? Não, só sentar na rua, sentar de lá. E por lá, acho que é mais fácil. E nem mesmo pra cair. E qual rua? Não sei se é essa na outra de lá. Você entra lá e já tá de lá. Ah, tá. É. Estacionamento, meus amigos, aqui agora. Mudou o sistema. É esse estacionamento. E é R$25,00 a diária. E nós vamos ter que enfrentar. Por que que nós vamos ter que enfrentar? Olha quem tá ali. Foi o nosso amigo Carneiro, Fé. Fá de Curitiba. Né? Que bacana. Então nós vamos ter que enfrentar R$25,00 a diária. Tá? Que aonde ficava lá e era de graça, tá todo fechado. Que é perto lá do Atacadão. Mas o espaço lá também era limitado. É isso aí. Vamos dar a volta aqui e entrar ali. Ali é R$25,00 a diária com direito a banho. Bora, bora. É isso aí. É isso aí. Chegamos, né? Aqui. Estacionamos aqui. Bacana, joia. Mas a gente já vai lá dar entrada. Né? Bom dia, bom dia. É isso aí, meus amigos. Tá? Né? O ontem não descarregou antes. Não descarregou. A agenda é pra hoje. E aqui só descarrega à noite. Só à noite. Mas tomei assim. Tô muito ansiosa. E tomei assim porque tem uns amigos nossos que era pra ter descarregado ontem à noite e não descarregou. Então, quer dizer, eles disseram que não tá tendo um pessoal pra fazer a descarga, entendeu? Não tá tendo gente suficiente ali pra descarregar. Tô muito ansiosa mesmo. Tomara que dê tempo, né? Caso contrário, a gente só vai poder levar na segunda-feira a amarela lá. É mais tempo parado. Mas tudo bem. Tá? É isso aí. Bora, bora. É isso aí, meus amigos. Ó. E aqui se for esperar fazer sombra aqui, não faz almoço, não faz janta, não faz nada, tá? Então, eu já fiz almoço aqui no sol mesmo. Nós já almoçou. Né? Marrentão de boa. Tá? Aqui a louça que secamos no sol, que já secou, né? Rapidinho. Marrentão tá ali debaixo da carreta do amigo, né, Marrento? Tá? Olha lá. Marrento? Tá lá. Pra que dia que é o teu descarregamento? Fala pros amigos. Hoje. E você acha que vai descarregar? Tô torcendo. Tá torcendo? Sempre acho, né? Se é pra hoje, não tem como eu achar que é pra amanhã, né? Vou mostrar pra vocês aqui onde é que nós estamos. Então, nós estamos aqui nesse estacionamento que eu falei pra vocês que a hora que nós chegou, né, a gente paga 25 reais a diária com direito a banho, tá? O menino ali do estacionamento é muito bacana, gostei mesmo do jeito dele, tá? Gostei. Ó, esse caminhão aqui, ó. Tá vendo? Tem esse caminhão. Tá? Olha aí. Esse estacionamento não tem nada a ver com o estacionamento lá do... Não tem nada a ver com o estacionamento lá do atacadão onde a gente vai entregar. É um estacionamento particular, tá? Eles não estão nem aí pros motoristas. Os motoristas têm lugar de ficar, se não tem, se tem, se não tem. Então, é aqui, ó. Tá? Aí, ó. Tá? É isso aí. E o banheiro fica pra lá e tal. Pô, pra lá não, porque os meninos pôs música lá pra tocar. É isso aí. Bora, bora. Quinta-feira hoje. Tá? Ontem nós descarregamos, era pro dia 29, não descarregou, não descarregou. Ficou pra hoje. O marrento já foi lá e falou que hoje descarrega o marrento. Como o marrento é uma pessoa que ele come, que ele tem que se alimentar, porque ele tá em fase de crescimento, tá ele aqui, tá? Nem esperou chegar... Nem esperou chegar a sombra, não esperou, tá? Né, marrento? Pra ele fazer a carne. Olha aí. Como que chama essa carne, marrento? Tá cheirando. Tá, agora eu não lembro o nome dela, não. Olha ela. Isso aqui é o Macau. Nem o nome eu lembro. Você acha que é bom, né? A panela tá pequena, mas vai caber. Olha lá, ó. Ó, ó, ó o fiadão. Vou pôr um pouquinho disso, pôr aí depois. Já fez um grande aí, ó. Que lixo, né, marrento? Olha lá. Marrento, tô com cototo. Marrento? Cototo, hein? Com o cabelinho cortado na régua. Tá? E agora aqui, ó. Tá? Eu vou cuidar ali de fazer uma... Aguarnição? É. Vou fazer isso. Aguarnição é salada? É. Tá? Tá rocha. E tamo aqui, ó. Tá um sol danado, meu Deus do céu. Mas muitos amigos já descarregou. Inclusive aquela amiga minha que tava aqui também descarregou. Mas descarregou também atrasado, tá? Descarregou atrasado. É isso aí. Olha só, que suculento. Ó, a crocinha, ó. Olha. Como que ele chama bem que falou o nome? Short Ritz. Short Ritz. Short Ritz. É. Olha esse, ó. Hum. Isso aí é aquela parte da copa do boi. Ah, é? É, copa lombo do boi. Ô, fica boa também assada, né? Não, assada que fica. Aqui, né, que a gente tem provisão que você não tem jeito de assar. Olha o fiadão. Quer ver? Nossa senhora, marreto. Top, top, top. Olha, mulher. Olha só. Olha aí. Olha. Que delícia, gente. Ó, faça isso em casa também. Se não quiser acender esse churrasqueiro, fica no mesmo gosto, tá? Falar pra vocês, ficou muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Não ficou? Eu amei. Esse marreto tá se superando. Olha aí. Marreto, muito bom. Olha aí. Ó. Olha. Uma delícia, viu, meus amigos? Ó. Eu não sei nem falar o nome dessa carne. Pronto, falei. Short Hips. Então tá, começa com um nome, nem tipo roupa. Short. Short Hips. Aí. Não é Hips, não. É Hips. Hips. Aí. Hibis. Hibis. Delícia. Hum. Muito boa mesmo. Olha. É isso aí. É. Bora, bora. É isso aí. Quase 10 horas da noite. Eu tava até dormindo. Aí nós viemos pra cá pra descarregar. Vamos ver quanto tempo que eles vão demorar pra descarregar, né? Enquanto eles conferem lá e descarrega, eu vou deitar aqui um pouquinho e dormir. E o Marrento tá acompanhando o descarregamento. É isso aí. Bora, bora. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, fala bom dia, Marrento. Bom dia. Marrento, explica pro pessoal aqui qual que é o sistema aqui. Eles descarregou nós, nós saímos de lá da DOC. Que era uma hora da manhã, uma e meia. E cadê os documentos? Não, era muito mais. Era muito mais? Era muito mais. Duas e meia. E eles foram duas e meia, eles foram jantar. Foram fazer uma refeição. Não acho. Não sei se é jantar, não sei se é almoçar. Porque eu no cabalho de noite, eu não sei como é que funciona o comer de noite. Era duas e meia no meu relógio, então era uma e meia no horário daqui que eles foram. Voltaram duas e meia. Depois eu acho que faltava só um pouquinho pra eles cabalhos, pararam tudo. Desbordaram era umas, cabalho era umas três horas. Aí nós pensamos assim, é pagar a descarga, pegar o canhoto e ir embora. Não, não, ainda vai uma hora mais ou menos pra poder sair o canhoto. Pois é. Se fosse você eu ia dormir, amanhã lá pelas sete horas vim aqui pegar o canhoto. Porque se você ficar acordado, trabalhar, não é uma coisa. Você vai ficar uma hora lá, das três até as quatro da manhã pra pegar o canhoto. Pois é. Vai vir pra cá, vai dormir. Aí nós vem pra cá pro estacionamento, ó, de novo aqui pra esse estacionamento do menino, que depois o marrento tem que ver. Onde o marrento fechou com ele, bus de área, né, marrrento? Hoje a gente tem que ver como que vai. É, eles quitaram a bala, eles quitaram a bala, eles quitaram a bala. Menino, gente boa aqui, né, bem? Gente boa, gente boa, entendeu? Mas... Mas ele falou, se precisar, descarrega lá e vem pra cá pra dormir. Pois é. E aí hoje agora o marrento, daqui a pouco, vou fazer café e o marrento vai lá ver se esses canhoto tá bom. Porque nós temos muito o que fazer, né, marrrento? É seis e trinta e oito agora, porque no meu é sete e trinta e oito, o horário tá aqui, é seis e trinta e oito. Sei. Então daqui, daqui uns vinte minutos eu vou lá. Aí, é isso aí. E o pessoal ali já começou a andar, ó. O pessoal aqui começa a andar é cedo. Não, eu acordei de madrugada e tinha gente andando aí, ó, esse povo todo. Ó, meu Deus do céu, ó lá. Pecado, a loucura. É isso aí, bora, bora. É, isso aí, o marrentão com o canhoto na mão, né, marrento? Tudo certo? Tudo ok? Tudo. Nada de avaria? Não. Graças a Deus. É isso aí. É isso aí. Graças a Deus aí, pegou o canhoto, agora nós vamos seguir viagem. Ó, toda vez que faz entrega, tem que trazer, tá? No caso, aqui, eles pagaram a descarga, a descarga ficou em novecentos e sessenta e três, tá? A gente traz o recibo pra eles verem que a gente pagou. E os canhotos, os canhotinhos ali tudo assinado e deu tudo certo. Então, toda vez que entregam a mercadoria, tem que pegar esse canhoto, porque esse canhoto é a prova de que você entregou a mercadoria e diz que tá tudo ok. Porque se ficar saldo, as empresas ficam saldo, então o que que acontece? É através desses canhotos que você recebe o saldo, entendeu? E também pra eles dar baixa no manifesto, né? Eles tem que dar baixa lá no manifesto pra gente não se enroscar depois no esforço fiscal. Então, é assim que funciona. E esperar aqui o marrento, já já ele vem e a gente vai seguir viagem. Bora, bora! É isso aí, meus amigos, né? Vamos falar o que eu mais gosto de falar. Acabou! Acabou! Boa, tá cagando. Olha aqui, atacadão. Atacadão não dá respaldo pra gente, não tem estacionamento. Estacionamento é por conta. Não é todos atacadão, tá? Agora tem uma coisa, todos atacadão que descarregam à noite. É, né? Então, esse aqui é aqui de Dourados, viu, gente? Aqui a gente, pra lá, pra onde a gente tá olhando, não pode ir. A gente só pode ir pra cá. Pode ir, Marrento. Aí. Olha lá o atacadão lá. É isso aí, meus amigos. Bora, bora. Destino agora. Levar vocês com nós. Bora pra Rubiné. Está de São Paulo. É isso aí. Mas antes, nós temos que passar no lugar pra lavar amarelo. Bora, bora. E aí, bora. E aí, bora. E aí, bora.